E com relação à vida acadêmica, os estudos, porque nós sabemos que perseguir o caminho das artes marciais já não é fácil. O senhor agora acabou de nos dizer que também tinha dificuldades pela situação política e por perseguição racial. E a atividade acadêmica do senhor, como foi? Minha mãe queria que eu fosse médico, fui estudar no Colégio Objetivo, lá na Avenida Paulista, com esse intuito. Mas no último dia da inscrição para a FUVEST, decidi fazer a inscrição para a Faculdade de Direito. Por quê? Porque sabia que se eu fizesse medicina, eu teria que largar as artes marciais. Não teria tempo para isso. E Direito era só um período, ou era de manhã ou era de noite. Então eu sabia que eu poderia continuar me dedicando às artes marciais, mesmo porque naquela época, que foi uma época muito difícil de passagem, eu não sabia o que eu queria da vida. Eu sabia o que não queria, mas eu não sabia o que queria. E o que queria estava muito longe de se concretizar, que era me tornar um profissional de Wing Chun. Me tornar um profissional de Kung Fu. Ou me tornar um profissional Kung Fu. Ou seja, um profissional que pudesse estar levando a minha vocação à frente. Eu acho que esse é um grande desafio para todos nós. Todos nós temos uma vocação que é única, mas temos muita dificuldade de associar essa vocação à necessidade do mercado e com isso sermos bem-sucedidos. Então aquilo era tão distante que eu falei, bom, já que eu não vou fazer Medicina, então vou fazer Direito. E acabei ingressando na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, uma faculdade que você também frequentou, você foi aluno lá. E com isso eu pude estar estudando dentro das condições que eu tentava fazer o meu melhor. Mas sempre foi uma segunda opção, sempre foi algo que eu nunca me dediquei adequadamente, vamos dizer assim. Eu achava muito interessante estudar no centro da cidade porque eu tinha a oportunidade de pesquisar livrarias que tinham livros de artes marciais. À noite passava por experiências para saber como é que era enfrentar perigos e coisas nesse sentido. E a faculdade mesmo que era bom nada. A ponto de eu decidir largar a faculdade depois de cinco anos para poder ingressar na Faculdade de Educação Física. Porque aí sim, eu já vi que eu não teria caminho de volta. Eu decidi nesse momento que queria ser um profissional Kung Fu. E nessa época o senhor ainda estava na Faculdade de Direito ou já tinha deixado a Faculdade de Direito para perseguir uma carreira como artista marcial? Eu estava na faculdade e foi quando, o que me marcou essa decisão foi que eu recebi um telefonema de uma pessoa que falou olha, eu gostaria de contratá-lo para preparar meu filho para ser um profissional de arte marcial. E essa pessoa então falou assim, olha, eu queria marcar uma reunião com você. Eu falei, então me dá o endereço que eu vou até você. até você. E aí ele falou, não, não, me dá o seu endereço que eu vou mandar meu motorista te pegar e você vem aqui conversar comigo no escritório. E aí o motorista foi lá, me pegou, fui conversar com ele, apresentei o que eu tinha em mente para o filho dele. e aí ele falou, mas tá bom, quanto é que custa isso? Nessa época eu fazia estágio no escritório de advocacia na Rua 7 de Abril, lá no centro de São Paulo. E eu fiz um cálculo muito rápido, que era o seguinte, eu vou ganhar dez vezes mais, eu vou pedir dez vezes mais daquilo que eu ganhava como estagiário. Ele aceitou e ele falou, não, tá bom, começamos então semana que vem. E com isso me veio uma visão muito interessante. Quer dizer, há valor naquilo que eu estava fazendo. E como foi lidar com o fato do senhor estar estudando em uma faculdade tradicional, seguindo uma carreira tradicional, vindo de uma família com valores tradicionais, e o senhor decidiu fazer uma carreira que à época era atípica, para dizer o menos. É interessante isso que você está falando, porque o meu pai é engenheiro, graduado pela FEI, e a minha mãe, ela é farmacêutica, graduada pela, agora, Unesp, lá de Araraquara. Então, o que é interessante é que eles valorizavam muito a carreira convencional e, para eles, foi muito difícil, obviamente. Depois, eles se acostumaram, porque o meu outro irmão, Issao Imamura, se tornou ilusionista e também estudou na nossa faculdade, você sabe disso, né? Ele é graduado também em Direito. Com isso, eles se acostumaram com mais... Como eu era o filho mais velho, para mim foi mais difícil. Mas o que eu agradeço muito aos meus pais até hoje é o respeito que eles tiveram pela minha decisão. Eu sei que não os agradei, mas eles respeitaram a minha decisão. E, com isso, não só respeitaram, de fato, Tarek, eles me ajudaram, porque a minha primeira viagem que eu fiz para a China foi graças à ajuda dos meus pais, que tinham uma reserva que estavam guardando há anos para que eles pudessem ir para o Japão. e eles acabaram ofertando isso para que eu pudesse viajar para a China. E aí